Nós temos no próximo compasso o Dó sustenido, o Lá e o Dó sustenido, encerrando no próximo compasso no Ré, que a música aqui saiu de Sol maior e foi para Ré maior. Então, esse Ré está concluindo a música, é a tônica da música. Nós temos o Dó sustenido. Podemos até dizer que aqui temos uma semifrase. Que ela encerra tocando do início até aí com o metrônomo. Um, dois, três. Agora, nós temos mais uma vez a rítmica lá do início. Aqui, a música, ela dá uma mudança de cor. E, no caso aqui, é piano. Piano é mais fraco. Então, a gente tem agora o Dó natural. Porque também a música vai começar a caminhar para o tom original, que é Sol maior. Então, nós temos... Eu tenho que saber o som. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Para a gente poder estar alcançando. Percebe? Os minuetos de Bach têm sempre essa parte. Que ela parece que é uma passagem. Ela está voltando no tempo. E, no caso aqui, ela está voltando no tempo.